O administrador da empresa Extran informou que os novos equipamentos já estão operando normalmente. Segundo ele, os locais onde existem os parquímetros para o estacionamento rotativo funcionarão a partir da próxima segunda-feira. Não tem mais problema com equipamento, pode dar um problema em toda a parte eletrônica, sempre pode dar um problema aqui, outro lá, mas em princípio não é para dar mais problema. O equipamento, que é este equipamento aqui, ele está mais do que testado. No novo equipamento, chamado POS, o usuário da área azul vai poder ativar o cartão, inserir créditos e consultar o saldo. Quem já tem o cartão com créditos poderá utilizar normalmente. O cartão não mudou, as horas que estão no cartão dele estão valendo, não mudou nada, não mudou nada. Houve uma interrupção no processo, por culpa minha e por culpa também de operador, não vou citar nome, mas na realidade os problemas estão sanados, estão resolvidos. Sérgio Diniz explica que os procedimentos de instalação do sistema de estacionamento rotativo na cidade segue com o mesmo planejamento inicial. Nós estamos começando pela Marechal, vamos para um pedaço da Marcolino, vamos para Colasso, vamos para Cabral e para Lauro Miller. Aí nós encerramos o primeiro e o segundo setor. E vamos reativar já a parte do rodovalho. Eu tenho a esperança e a certeza de que até no final de setembro nós vamos estar com o rodovalho também já implantado no sistema rotativo. Marechal Marechal Marechal